Música Muito boa tarde galera de casa Esse é o nosso terceiro episódio do Talento Mais Você vai descobrir na prova dos nove Quem continua na competição E pra brilhantar o nosso programa O nosso jurado Miquel Ascruz Cadê o gris do tempo, galera? Sim 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 Canta comigo assim Deus Quero ouvir Pai Meu Amor Meu Tudo A ação de tudo Deus Meu Ah Meu Farol Farol Eu Preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Assim como tu és a minha alegria Agora eu quero ver essa plateia limpa Tá cantando bem bonito comigo Ai Deus é minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Quero ouvir bem forte comigo Deus é minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Do Senhor Mãozinha assim Vai comigo assim Tá preparado Deus Quero ouvir Meu Pai Meu Oh Meu Eu posso ouvir a voz de vocês agora Lá em cima cantando comigo Oh Deus Meu Meu Farol por farol Eu Preciso Ah Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Senhor tu és a minha alegria E eu preciso Quero ouvir Deus é minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Quero ouvir o farol Mais bonito Deus é minha vida Fica comigo Sou a tua casa Mora em mim Deixa eu te dizer Eu preciso Do Senhor Só vocês Que Deus É minha vida Mora em mim Mora em mim Mora em mim Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Do Senhor Mais uma vez Eu quero ouvir O Deus É minha vida Que coisa linda Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Preciso do Senhor Eu preciso Do Senhor Da guitarra É mando bem Uma salva de palmas Para Miguel Ascruz Nosso jurado E atração musical Da nossa prova Dos nove Muito bom Tudo bem galera Muito bem vindo Hoje numa posição diferente Vamos vir pra cá Hoje também Como nossa atração musical Verdade Me fala uma coisa Foi difícil escolher Os vinte Que foram aí Selecionados Na prova dos nove Miquel Não é fácil São muitos talentos Trata-se não apenas De uma voz Trata-se também De sonho Cada um deles Tem sonhos E isso Move E muita emoção Então não foi fácil Pra gente Mas eu tenho certeza Que a equipe de jurados A qual faço parte A gente tá Com certeza fazendo aí Um acompanhamento E vai dar tudo certo Nós estamos à procura Da voz Do Talento Mais Verdade Olha A disputa vai começar A disputa vai começar A esquentar Porque a gente vai assistir Agora Os primeiros Candidatos Que foram Ouvidos novamente Eles estão aqui Na verdade A nossa plateia hoje É dos 45 Selecionados Na nossa fase Na nossa primeira fase De audições É cada rostinho São sorrisos Eu tô muito feliz De receber vocês aqui Olha E tenham certeza Que eu sei exatamente O que vocês estão passando Eu participei De um concurso aqui Há uns 9, 10 anos atrás Foi muito importante Na minha vida E eu passei 9 anos Pra estar aqui Então eu sei exatamente Então assim Quem foi eliminado hoje Quem estiver fora Não desacredite do seu sonho Porque o sol brilha pra todo mundo Eu sou a prova viva disso Tá? Vamos assistir os primeiros? Vamos? Vocês estão preparados? A partir de agora A gente assiste As primeiras audições Com o olhar mais apurrado Dos nossos jurados Bota aí a vinheta Ela é bem afinada Acredito que ela pode Realmente dar o melhor dela Tem outros cantores aí Que eu tô lembrando Que tem mais capacidade Agora que saí de camarote Eu bebei nonjela Tomando ciroco Tindo na balada Por mim ela pode passar Para o próximo candidato Ela é bem afinada Eu acho que Ela vai voltar mais solta Porque a gente propôs isso a ela Mas eu ainda acredito Que ela pode estar amadurecendo Enfim, hoje vai ser não Analisando esses fatos aí Ainda bem Que você vive comigo Que você vive comigo Então você dá Para você dar um Entende? Aí faltou um pouco disso Eu acho que ela não respeitou O tempo da música É hora de se guardar Um segredo no coração Forte candidata Uma voz muito bonita Presa de palco Preparada realmente Um calor tão glorioso E vai de toda a igreja Tem umas voltinhas Que é um vício Que os cantores gostam de fazer Na finalização de frase E não é bem isso Que eu acredito Que a gente esteja procurando Olha para aquele balão Multicor Que lá no céu vai sumindo A característica regional Do forró Tá muito forte nela Eu tô achando isso Até de tanto amar Fiz também amor Para a gente ninar Uma criança Para a gente adorar Tudo num sufoco Ele também canta Esse estilo mais regional Mais forró Talvez ele esteja um pouco seguro A afinação Ele realmente é afinado Agora sim Nós vamos descobrir Os primeiros selecionados Que formarão sim O time dos 20 Que vão continuar na disputa Para ser a nova voz Do Rio Grande do Norte Gente eu não tô aguentando Ver essas caras de vocês De verdade Eu me sinto demais na pele Quem tá preparado para ser Rose não chora não hein Segura aí a emoção Vamos chamar os 10 primeiros Que a gente acabou de ver aí Vamos lá Eu quero que venha pra cá A Maria Eloísa Vem pra cá Elo Se posiciona aqui Logo no comecinho Isso Também preciso que venha pra cá O Victor Silva Adriano Benedito Wilson Gonçalves Laís Taísa Taísa Raiane Silas Souza Priscila Isidoro Sonny Anderson Fechando nosso time Aline Daniele Vamos apertar mais um pouquinho Pra eu trazer mais uma pessoa Só mais uma Vamos apertar O Jadson Latif Lafitte E aí tranquilos Quem eu falar o nome Dá um passo A frente Tá bom? Quem eu falar o nome Dá um passo A frente Maria Eloísa Taísa Raiane Priscila Isidoro E Aline Daniele Quem deu um passo A frente Continua na disputa Do talento mais Aos que não deram Meu muito obrigado Não desacreditem Não desacreditem do sonho De vocês Espero que vocês continuem Sendo nossos telespectadores Nossos amigos E que vocês não desistam Um beijo no coração De cada um E vocês quatro Maria Eloísa Taísa Raiane Priscila Isidoro E Aline Daniele São as primeiras Classificadas Dos 20 Que vão disputar Um super prêmio E tentar ser A nova voz Do Rio Grande do Norte Ó Como é que tá o coração? Tá mil Mil? Pri? Mais ou menos Taísa? Ó, dá pra ver Que já tô muito nervosa Vai chorar hoje não Chorou na preliminar Elô? Tô muito feliz Nós também estamos Estamos muito felizes Olha Se eu fosse você Eu não desgrudava Porque no próximo bloco A gente vai saber Quem são Os 16 Que vão se juntar Com as quatro primeiras Musas Do nosso talento Mas Não sai daí O programa que vai revelar A nova voz do Rio Grande do Norte Volta já Com vocês Miquel e as Cruz Mãozinha comigo assim E quem se vai Vai cantar bem bonito comigo Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe Dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca Embelecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus Existe em você O que você fez Não deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus Com você Só sua voz grande Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Não dou Já é o bastante Deus reconhecer Quer ouvir? Você é precioso Mais oro que o ouro puro de ofim Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair Guerreiros, soldados, valentes Quero ouvir? Trezentos vencem Mais de trinta mil Se o sol não quer parar Ou se a noite quer chegar Resista Resista Não pare Não lamenta o que perdeu Deus está restituindo Irmão Se prepare Tudo que o Senhor prometeu Ele vai cumprir Ele é Deus Aguarde sorrindo Irmão Não pare Estamos de volta Com o talento mais Na prova dos nove Já já a gente vai assistir Mais um pedaço dos VTs Dessas carinhas tão lindas Que estão aqui na nossa batalha hoje Mas antes eu quero falar da Dogville Dogville que me veste Então se você quer se vestir com estilo Quer estar na moda aí Só você seguir E lógico Comprar na Dogville Dogville em três endereços Um aqui em Natal Que fica na Alberto Silva Pertinho aqui da emissora A outra fica em Caicó E a outra em Mossoró Bota aí o GC pra mim Alê Bota o GCzinho do pessoal Da Dogville Pra galera ligar E se quiser seguir A Dogville no Instagram É Dogville Underline RN Beleza? Dogville na onda Do cachorrão Olha aí o telefone 386-1231 Ou 3316-1195 E ó Vamos assistir mais alguns? Que ainda tem muita gente pra entrar nessa história Ainda temos 16 Eu tenho quatro carinhas ali Belas e sorridentes Que estão tranquilas e garantidas No nosso talento mais já Mas nós vamos assistir agora Mais algumas das audições Na prova dos nove E só pra você que pegou o programa agora Entender As primeiras audições Foram revistas pelos nossos jurados Com um olhar mais criterioso Tá? E é isso que a gente vai assistir agora Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Eu gostei da segurança dele É afinado E acredito que ele seja Um candidato muito forte Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal Espero que ele possa mostrar mais coisas Eu vou acompanhar o seu voto no sim Mas eu acho que ele não mostrou tudo não Eu acredito que ela tem potencial Apesar de que a música Essa canção aí Ela tem algumas voltinhas Que realmente Tem umas pegadinhas Tem umas pegadinhas Necessita de afinação Ele chegou aqui Bem seguro Apesar de que eu vou bater nessa tecla Que ele precisa realmente Buscar uma característica dele Uma identidade dele Tudo que há em mim Quero te ofertar Ela é segura Uma voz linda Que emociona Ela realmente mostra ter experiência Principalmente em igrejas Como ela falou Espero que não fique limitado Só a isso Que a gente está buscando Outras coisas também Ele é bem desenvolto Bem descontraído Na proposta do pagode Do samba Nessa proposta Que ele apresentou Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Se ela tivesse apresentado Uma coisa assim Mais impactante Que ela trabalhasse Um pouco mais A extensão da voz dela Teria sido melhor Esse é o nosso Segundo time Que foi avaliado Na prova dos nove Vamos descobrir quem fica E vamos descobrir quem deixa a competição Eu queria que desse um passo à frente Ediane Trajano Lima Quem deu um passo à frente Quem deu um passo à frente Stephanie Bernardes José Mike A competição Vocês estão com as caras Dá vontade de botar esse povo no colo Minha gente A gente vai assistir mais Quem ainda Levanta a mão pra mim Quem ainda não esteve aqui E não foi aprovado Quem ainda está pra ver a audição aqui Levanta a mão aí Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vivi Sagres Vivi Sagres E a Mauri Júnior Na prova dos nove Corro pro mar Pra não lembrar você O vento me traz O que eu quero esquecer Bom, timbre bom Timbre bonito Agudo Eu acho que ele consegue fazer Muitas coisas com a voz Mas eu vou deixar em stand by Entre sim ou não E ainda vou ver outros candidatos Que eu acredito que tem outros bem melhores Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Na praia ele deve paquerar muito Conseguir todas as meninas E tal, tal Mas no palco cantando Acho que o buraco é mais embaixo Este amor que viene de dentro Evolucrar meu sentimento Eu só sei te amar São dois timbres totalmente diferentes Cada um na sua região Mas eles casam Eu gostei muito do timbre Da segunda voz E o primeiro também Ele não tem aquele agudo exuberante Mas tem uma música Tem um timbre bonito Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja eu sou sol Estava um pouco nervosa Um pouco tímida Mas eu acredito que Ao longo das etapas Ela vai ser trabalhada em várias questões Eu acredito que ela consiga Concordo que ele é bem limitado Acredito que ele é bem limitado Mas eu acho que ele tem o que mostrar Acho que ele pode nos mostrar mais outras coisas Não só canta como interpreta Bota tudo pra fora Visceral Na emoção Tá na pele É carne É emoção pura São as últimas vagas aí Na prova dos nove A gente vai ver o penúltimo time A gente acabou de ver, né? O penúltimo time E a gente vai chamar eles pra cá Agora pro outro lado Pra hora Daí você tá ali sorrindo Quem passou na primeira Tá só tirando onda Vamos lá Quero chamar pra cá Erlon dos Santos Lá no comecinho, Erlon José Evânio José Aldenir Eu acho que é a nossa única dupla da competição, né? Wesley e Valdésio Não é a nossa única dupla da competição? Tiffany e Daniele Obede Monteiro Cleilson Leandro Dixon Douglas Rose Rios E o 67 O Alisson Luiz Vamos saber quem continua na competição com a gente Eu vou pedir pra dar um passo à frente José Evânio José Aldenir Cleilson Leandro Dixon Douglas Nós temos aqui na ponta Dois amigos que vieram juntos De Goianinha Que estavam desde o começo Torcendo um pro outro Se só um ficar Se os dois não ficarem Os que deram um passo à frente Os que ficaram atrás A gente vai pra um rápido intervalo E daqui a pouco a gente volta Pra descobrir quem continua na competição do Talento Mais Não sai daí A gente volta já Podem me chamar de louco Eu sou louco, louco Por Jesus Estamos de volta Com o programa mais Que deixou Apresentador Plateia Candidatos E jurado Que tá representando Nosso time inteiro Aqui Com o resultado do nosso Ah, é o último bloco Vem pra cá Coração fica acelerado Fica acelerado, né? Quem eu pedi pra dar um passo à frente A gente realmente dá um passo à frente Pra gente ter a diferença aí De quem tá na frente e atrás Nós temos Quatro candidatos na frente E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Atrás Seu ponto? E aí, você conta? É tenso, né? Tenso Quem ficou atrás Infelizmente Vai ter que vir muito Pra TV Ponta Negra A partir de agora Vocês continuam Na competição Pra ser a nova voz Do Rio Grande do Norte E aos quatro Que infelizmente Não passaram Eu agradeço Pela participação Desejo sucesso Na trajetória De vocês Já já A gente vai ver As últimas vagas As poucas últimas vagas Que restam No Talento Mais Mas eu quero dizer Que hoje A partir das 20 horas Acontece a festa Arraiar São José Do Conselho Comunitário Do Alecrim Lá na Avenida 4 Vizinho ao Mercado Da Seis As atrações Vão ser Carlinhos Silver Vem que tem E a presença Dos nossos gatos Vips Cleiton Tigre Flávio Gentil Eu sei logo Eu sei logo Quando me dão Esse papelzinho A cruzeta Dos meninos Um abraço Ao presidente Do Conselho Café Um grande beijo Sucesso na festa Gente Gente Quem falta Levanta Levanta a mão aí Para mim ver Quem falta Quem falta Quem falta Nem vou dizer Quantas vagas faltam Vamos assistir As últimas audições Vamos lá A partir de agora Coração na mão Meu Da equipe Deles Da banda Nós vamos assistir As últimas audições Da Prova dos Nove Não estou disposto A esquecer Seu rosto De vez E acho Que é tão Normal Só a questão Da impostação Mas eu gostei Muito da afinação Dela A música Também me agradou Muito Quem diria Que o dia Os papéis Iam se inverter E não toque Mas o nome Dela Não tem nada A ver Uma desenvolvedora Muito bacana Uma voz Muito meiga Lembra muito Sandy Aquele estilo meigo De todos aqui Como a candidata Também Que nós já avaliamos Ele também É um grande diferencial Em relação aos outros cantores Não dá pra entender Esse medo Que cresce Não para É uma história Que se complicou E eu sei bem Um porquê Eu acredito até Que ele pode trabalhar mais A questão do sertanejo Porque a gente avaliou Realmente aqui Pela afinação dele A desenvoltura dele E eu acredito muito Que ele pode Pode mostrar Mais ainda Ela soube copiar direitinho O que a cantora Estava fazendo Apesar de Que em outras ocasiões A gente vai exigir Que ela O concurso Vai exigir Que ela busque Uma identidade Deixo o sambista Mais novo Do meu pedido Final Apesar de que eu percebi Um pouco de insegurança Mas eu acredito Que uma banda Um acompanhamento Eu acho que ele pode Fazer algo Que traga um diferencial Ela tem um timbre bonito Precisa realmente de aula Como todos Precisa de aula Todos nós também Precisamos de aula Mas eu gostei muito Do timbre dela Acredito que ela vai Melhorar muito Oito candidatos Na minha frente E as últimas vagas Para continuar Um talento Mais Quem continua Com a gente E aí Vocês tem Aposta de vocês Você tem Aposta Ele sempre tem Aposta Se ele vai acertar Ou não Eu não sei Antes de eu dar O resultado Eu quero agradecer Por vocês Terem participado Por terem Acreditado Na gente Por terem Confiado Por terem Trago o talento De vocês Para brilhantar Esse programa Que eu Minha equipe Todo mundo Que trabalha No mais Ama demais Fazê-lo O talento Mais é um sonho Que a gente Está colocando Em prática Dividindo com O sonho De vocês Eu espero Que independente Do resultado Vocês Vocês Nunca Desacreditem Do sonho De vocês Certo? Então vamos lá Dá um passo A frente Everton Felipe José Alberto Maria Clara Lima E Os que deram Um passo A frente E os que deram Um passo Atrás Independente Do que Aconteçam Nunca deixem De acreditar Em vocês Quem deu Um passo Atrás São os últimos Classificados Do talento Mais Bem-vindos A disputa Pela nova Voz Do Rio Grande Do Norte Quem deu Um passo A frente Obrigado Pelo carinho Pela confiança Sucesso Nunca desacreditem Do sonho De vocês Eita Confraternização Boa Então como vocês Estão vendo Esses são os 20 nomes Que a partir de agora Estão na disputa Para ser A nova Voz Do Rio Grande Do Norte A partir de agora Passam a ser Meus pupilos E a vocês Que não passaram Vocês não fazem Ideia Do quanto eu sei O que está aí Eu passei isso Já aqui Nesse palco E eu tive Muita gente Para me apoiar Eu sei exatamente O que vocês Estão passando De verdade E Eu saí daqui Fui abraçado Por um monte De gente E eu nunca Desisti E nove anos Depois Eu assumi A apresentação Desse programa Então Não desistam Continuem Firmes No propósito De vocês Eu espero De verdade Que a gente Se encontre Os camarins Que eu tenha A possibilidade De entrevistá-los E que do jeito Que eu vou torcer Para eles Eu também Vou torcer Para vocês Tá Muito obrigado Por terem Eita Muito obrigado Cláudia Cláudia Moda Praia Miqueias Cruz Vem cá Miqueias Corre aqui Jurado Técnico Professor Mestre Cantor Ó Você que tá em casa Muito obrigado Pela audiência Minha equipe Eu amo vocês Obrigado por me ajudarem A tornar isso realidade Mirela Bia Bia Cleiton Flávio O pessoal Da câmera Técnica A galera Que tá no switch A partir de agora A competição Começa De verdade Até junho A gente vai descobrir A nova voz Do Rio Grande do Norte Com vocês Miqueias Cruz Simbora Quem é abençoado aí Quem é abençoado aí Vocês vão cantar comigo assim Eu sou abençoado Abençoado eu sou Eu sou abençoado Jesus me abençoou Eu sou abençoado Abençoado eu sou Sou abençoado Jesus me abençoou Eu sou abençoado Abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Vai lá, jenzinho! Na palma da mão, tchau, 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 tchau Tinha um amigo pra me ajudar Vivia triste, também amargurado Com o quarto do pecado, era triste o meu bem na mão Eu era feio, que dava dó Maldatado, deslechado, pra muitos não tinha jeito Hoje sou lindão, muito transformado Jesus foi renovado e canto porque sou abençoado Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Jesus me abençoou Sou abençoado, é Flavio, mas eu sou abençoado Quero ouvir vocês, vão lá Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, Deus me abençoou Eu sou abençoado, abençoado eu sou Sou abençoado, mãozinha lá em cima E tchau, tchau, tchau Jesus ama vocês e me quer as cruz também Quero ouvir vocês, eu sou abençoado